Historiograficamente, Metrópolis, de Fritz Lang, se estabelece como uma ruptura dentro do cinema alemão. Uma ruptura porque Metrópolis está entre dois grandes movimentos do país, entre o expressionismo alemão e a nova objetividade. Ao contrário do que muitos acreditam, Metrópolis não é um filme expressionista. Contudo, é possível enxergar muitas das características desse movimento dentro do filme. O expressionismo, que é esse movimento que surge justamente em razão da derrocada da Alemanha na Primeira Guerra Mundial e todo o obscurantismo que surge dentro desse território em razão dessa derrota, faz com que surja esteticamente dentro dos filmes uma atmosfera de pessimismo, que vai ser apresentada através do claro escuro, das sombras e da distorção das imagens. Em termos de conteúdo, nós vamos ver muito claramente filmes, em alguns momentos metafóricos, que vão apresentar um pouco do que será a Alemanha dali pra frente, do que acredita ser a Alemanha dali pra frente, como o gabinete doutor Caligari, mas também filmes que demonstram um pouco dessa característica social que vive-se dentro da Alemanha naquele momento de maneira expressionista, ou seja, uma expressão da realidade. Contudo, Metrópolis não é um filme expressionista. Nós vamos ver algumas dessas características dentro do filme, esse claro escuro se apresenta, essa manifestação metafórica vai se apresentar também, mas também uma característica muito concreta da encenação. O expressionismo é um cinema puramente abstrato, e a concretude dos fatos e da encenação também estão presentes em Metrópolis. Então, Metrópolis não é um filme expressionista. Por outro lado, Metrópolis também não é um filme da nova objetividade. A nova objetividade vai surgir justamente em um momento em que a Alemanha volta a ganhar força em razão do fordismo, do surgimento das máquinas. E essas máquinas concretas, materiais, vão dar uma nova esperança para o território alemão e para as pessoas desse território. Em termos de conteúdo, os filmes continuam apresentando um ar pessimista, mas em termos estéticos, há uma grande clareza da materialidade das coisas. Há uma materialização, uma concretude que se apresenta dentro da encenação. Há um minimalismo da encenação, algo que vai ser bastante evidente em, por exemplo, o Diário de uma Garota Perdida e a Caixa de Pandora, de Pabst. Mas Metrópolis não é um filme da nova objetividade. Metrópolis é um ponto de ruptura entre o expressionismo e a nova objetividade. As máquinas ganham força dentro do território, e é justamente dessas máquinas que vai surgir a expressão da realidade que se apresenta no filme. O filme é expressionista porque demonstra o medo das máquinas. Mas, ao mesmo tempo, é objetivo, é concreto, porque mostra essas máquinas de fato como são. Materializando-as. Em um momento-chave de Metrópolis, a gente vai ver um pouco do que significa essa ruptura do filme entre os movimentos que se seguem na década de 20 na Alemanha. A máquina concreta ganha um espírito poético de Deus esmagador, de Deus devorador, que consome os trabalhadores. E, nesse momento, a máquina deixa de ser concreta e se torna abstrata. É a nova objetividade e o expressionismo atuando em um único filme. E, nesse momento, a máquina concreta ganha de ser concreta e se torna abstrata.